E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e bem no vídeo de hoje a gente vai estar aqui coletando os ovos das codornas e tratando delas aqui Pra quem não viu o vídeo de ontem, a gente colocou as codornas aqui dentro, entendeu? Essa semana a gente fez um vídeo que a gente montou essa bateria que a gente comprou Já tem alguns dias desde a gravação daquele vídeo, olha que legal aqui, vocês conseguem ver tudo direitinho agora, tá vendo só? Eu vou estar tratando as codornas aqui agora e coletando os ovos e vou mostrar alguns detalhes pra vocês, beleza? Vamos começar aqui a pegar a ração delas Vamos lá, olha, vamos só tratar das codorninhas aqui, olha Tá vendo? Aqui tem umas golden, olha, as golden, as codornas pretas, todas são codornas gigantes, entendeu? Vou ver se eu consigo pegar, vou pegar alguma aqui pra vocês verem o tamanho delas Tá vendo aí? Muita gente queria que a gente voltasse a gravar vídeo de codornas, aí só que minhas codornas estavam bem velhinhas e eu falei Não, não dá pra me gravar com essas não, elas são bem mansas, ó Se você mexe com elas comendo, elas não estressam Uma coisa que eu notei nas codornas gigantes é isso Não sei o outro criador que estiver assistindo o vídeo, fala aí Eu notei que elas são mais mansas do que as codornas japonesas Me corrijam aí se eu estiver errado, mas no meu consentimento as minhas são mais mansas Vou pegar aqui, ó, mais ração, dar refil aqui Eu tenho que arrumar aquela concha que nem água pecuária tem Pra dar ração às codornas Porque esse sistema aqui fica mais fácil tratar daquele jeito, com aquele negócio É mais fácil Olha só Tratar aqui embaixo Acabou aqui Ótimo Agora eu vou tratar dos machos aqui, ó Botar ração Aqui essa é uma gaiola que a gente fez há muito tempo atrás Quando a gente começou a criar codornas, tem muitos anos A gaiola foi de vergalhão Entendeu? A gente fez com os codornas que a gente tinha na época E aqui estão os machos aqui Que estão engordando Que não tem o que fazer com eles Então, a gente tem que achar uma finalidade Tá vendo aí? Tem uns machos Olha a linha que a gente inventou há muito tempo atrás Vou botar a linha aqui, ó A gente inventou há muito tempo atrás E deu super certo Tem um escorredor de ovo aqui, ó Tem as portinhas Uma porta do lado de cá e uma porta do lado de cá Ficou bem da hora Lá atrás põe a comida Aqui na frente põe a água O ovo escorre aqui direitinho Tem um lugar direitinho do ovo escorrer Mesmo esquema da outra Só que essa aqui ficou bem mais pesada Vamos lá Agora vamos pra coleta de ovos Aqui temos alguns ovos Aqui a gente faz uma seleção dos ovos, né? Na hora da coleta Esses são ovos que vão pra chocadeira Que a gente vai incubar Aqui são ovos grandes Demais Ovos grandes Ovos pequenos Tá vendo? Ó, vou mostrar pra vocês Um ovo muito grande Um ovo muito pequeno Um ovo com deformações na casca E vou pegar aqui um ovo perfeito Pra vocês E esse é um ovo perfeito Tá vendo? Um perfeito Muito grande Um pequeno Com deformações na casca Essa é a seleção que a gente faz Pra gente alcançar Um padrão legal Esse perfeito Que vai pra chocadeira Aqui são ovos Que a gente vai A gente coleta Pra ir pra chocadeira E também a gente vende ovos férteis Tá vendo aí? Temos aqui a bandeja Que a gente coleta os ovos férteis E aqui a gente já vai fazer a seleção Esse aqui é um ovo bom Esse aqui também Tá um ovo no padrão legal Um ovo aqui também muito bonito Esses ovos das Golden A gente tá separando Pra gente cubar Alguns aqui Aqui em casa Entendeu? Esses aqui Vão pra chocadeira A gente vendeu alguns ovos Aí dessas Golden Tem aqui 34 ovos já Estamos vendendo bastante ovos férteis Se você quiser que a gente tenha Na criação Pode entrar em contato com a gente Que a gente comercializa ovos Esse ovo aqui tá perfeito Ovo no tamanho legal Ovo muito pontudo também não vai Entendeu? Esse aqui é um ovo Que poderia falar assim Ah, ele não tá no padrão legal Mas Ele ainda se encaixa Entendeu? Vai dar um pintinho Uma codorninha bem boa Ó Todos aqui tão no padrão legal E o tamanho dos ovos Tá bem Bem da hora A gente fecha a cartela Pessoal As cartelas aqui É porque tem ovos que a gente vende Para consumo E tem ovos que nós vendemos galados Entendeu? Geralmente A gente vende tudo galado Vende somente ovos galados Mas como É A gente tem vizinhos Gente que Gosta de consumir Até aqui em casa mesmo A gente acaba consumindo Então a gente pega e embala Nas cartelas aqui Vamos lá Ovo também no padrão legal Ó Os ovos todos no padrão bom Muitas gente fala assim A codorna gigante Não bota um ovo muito grande Muito diferente do outro Não é muito maior Entendeu? Não é Não é menor Mas também não é muito maior Entendeu? Não existe Não tem o porquê De usar isso como desculpa não A codorna é uma codorna Que tem um padrão legal Um padrão muito bom É quase três vezes mais pesada Tem exemplares que chegam a ser Três vezes mais pesados E colocam E colocam a mesma quantidade de ovos Aqui Show Show Tá vendo? É bem selecionado Os ovos que não estão dentro do padrão A gente descarta aqui Entendeu? Esse aqui serve pra consumo Aqui em casa mesmo Ovo menor De cozinha mesmo Come Ovos quebrados também São retirados Vou pegar e mostrar Alguns codornos aqui pra vocês Mostrar alguns codornos aqui pra vocês Pegar na mão aqui Elas estão bebendo água Aqui no bebedouro automático Os bebedouro são todos automáticos Tá vendo aí? Todos automáticos Tem que botar água pra elas aqui Botar água O reservatório aqui já tá Já chegou no nível aqui Tem que colocar água Tá vendo só? Vou pegar e Vou lá buscar o balde Que eu encho aqui com o balde E vou botar água aqui pra vocês verem Beleza? Eu vou lá Já voltei aqui pessoal Eu e meu pai botamos cadeado aqui Botando essa tranca aqui Olha só Essa tranca aqui Ficou até mais segura A gente pega, bota, tranca durante a noite E ficou mais seguro Vou mostrar pra vocês aqui de longe Como ficou Ficou bem da hora o cadeado ali Agora ficou segurão Não abre de jeito nenhum Aí tirou aqui Durante o dia quando a gente tem que trabalhar Entra Aí é só enfiar a mão por aqui Enfiar a mão aqui Porque quando a gente vai aqui dentro As galinhas não entra O cadeado caiu Eee decanta Venga Vou pegar e deixar fechadinho Porque se não as galinhas entram aqui dentro Faz a bagunça nada A gente tem que manter a sanidade O que o mais limpo possível Em relação a outras aves e tudo mais Pra não ter doença nas rodorras Aqui é umas presilhas que eu tava usando Pra arrumar aqui o negócio na gaiola Porque elas são muito pesadas Então o fundo tava arriando Então eu tive que dar uma segurada no negócio Beleza? Vamos aqui ó Tirar meu solado aqui Que tá aqui em cima Que eu tô vendo a filmagem aqui de vocês Que eu consigo acompanhar por aqui Botar ele aqui perto dos ovos E vamos lá botar essa água Aqui é um pote comum Um pote comum De plástico E aqui dentro fica a água das codornas A gente limpa isso aí de tempos em tempos Piranha Pássaro dentro Os cachorros tudo na rua Querendo morrer atropelado Botar aqui ó Água pra elas Não é uma tarefa muito fácil Você vê se você derrubar aqui Molha tudo lá pra baixo Vira uma meleca Botar um pouquinho aqui Que faltou um pouquinho d'água nesse bebedouro aqui Pessoal depois que Depois dessa gaiola aqui Eu conheci o bebedouro automático Eu já sabia que existia e tudo mais Já vi funcionalidade Mas depois que eu usei Aqui Eu vou pegar e botar na criação Tudo bebedouro automático Melhor coisa do mundo Melhor coisa do mundo Vocês não tem ideia de como isso é bom Quem usa na criação vai comprovar O que eu tô falando Nossa é muito prático Você não tem que se preocupar de bicho faltar Só tem que deixar o reservatório cheio Eu quero Se você estiver na água direta Melhor ainda Aí que não falta água de jeito nenhum Vou botar aqui Eu gosto de ficar acompanhando a filmagem Como que tá ficando Então vamos lá Vou pegar uma árvore aqui pra vocês Pra vocês verem Como que é um aquador gigante Eu postei uma foto no instagram Se você não conhece o instagram do canal Tá aqui na descrição É em gigante Espírito Santo Tales Pessoa Vai lá Segue a gente E tem o meu Tales Pessoa Underline Segue eu também Que é muito importante Beleza A gente posta várias novidades Lá pra vocês Aqui ó Vou pegar uma fêmea Aqui ó Vou pegar uma fêmea Olha Olha o tamanho Da aquador gigante Calma 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 Olha o tamanho da aquador É muito grande É muito grande Vou tentar mostrar Olha o corpo dela Olha o tamanho dessa ave aqui Olha só Dá um exemplo aqui ó Dá um exemplo aqui Olha esse pote aqui Que fica água E olha o tamanho da aquador É muito alto O meu celular tem 15 centímetros De altura Comparar com o meu celular Ó É muito alto Muito grande a aquador O tamanho do pote Ela é da largura do meu celular Ó O tamanho disso É muito grande Mesmo Um negócio muito Um animal muito bom De se criar Entendeu Muito manso As fêmeas Eu notei que são maiores Que os machos Os machos são um pouco menores Entendeu Porém Eles tem um instinto reprodutivo São animais mais ativos Então queimam mais calorias Com isso Eles são um pouco menores Entendeu Vou botar aqui o comedor local Ah Muita gente falou aqui No dia que eu fiz a abertura Da Da bateria de codornos Ah que bonitinho Marcinha demais Codornos Falando aqui Eu só Eu só reclamei da bateria Aí tem umas vezes Que elas cargas no bebedor Você tem que limpar A gente limpa Toda 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 semana Isso Às vezes até mais vezes Entendeu Mas muita gente falou assim Ah você só fez reclamar Da gaiola Não Eu paguei Eu comprei um negócio Paguei Eu quero um negócio Perfeito Eu falei Eu que tava errado Eu falei mentira nenhum Aqui Pegar uma golden Aqui pra vocês verem As golden também São muito bonitas Muito bonitas Eu tenho a mão muito grande Vocês podem ter noção O tamanho da minha mão É muito grande Então não serve Comparativo muito não Ó Isso aqui é uma fêmea Olha a cara Essa corda Parece uma coruja Até com as corujas de torre Branca Olha que bonita A corda Também São gigantes Os machos dessa raça Eu já achei maior Do que os pretos Entendeu Os machos eu já achei Mais Mais Gordinho Mas ambos Tem um padrão Muito legal Muito legal mesmo Tá vendo E tá aí As cordas gigantes A bandeja de coletora de fezes Aqui da bateria Eu boto aqui Um jornalzinho Embaixo Que é pra Não estragar Tão rápido A bandeja Porque é galvanizado Então isso aí Vai pro pau logo E quando estragar A gente vai querendo Fazer de PVC Que é plástico Então vai durar bem mais Olha a gaiola Muito legal As cordas ficaram Num tamanho bem legal Bem alta a gaiola E ficou da hora Seis andares aí Uma produção bem legal Que a gente tá tirando A gente tem aqui Cerca de Quarenta Cinco Quarenta e quatro Cordonas Eu não sei mais Mas eu tô cá Tá na faixa De trinta e três Ovo por dia Então tá na produção Legal Tá satisfazendo O que eu esperava Entendeu E tá aí As cordas Gigantes Nossa Olha só Bota um jornal aqui no chão Joga muita ração fora E a gente vai limpando Toda gente pega Varra e limpa Isso aqui tudo Pra ficar Tudo bonito E mais organizado possível Os machos O macho cruzando ali Tá vendo só Aqui Certeza de gala Eles não param Até cruzar O outro querendo se meter Quer cruzar também Olha que bagunça Virou uma bagunça Ele cruzou a outra Que nunca deixou Cruzou o cara Cruzou aquela ali Ei gente Olha que bonitinho Olha Pessoal Eu tô gostando demais Cresce Caraca Você tá grandona Enquilo Você tá grandona Enquilo Ó Ó O tamanho Dessa criança Tem machos Que são maiores Tem machos Que são menores Esse macho Que já é um pouco Maior do que os outros A gente tenta selecionar Os maiores possíveis Entendeu Aqueles machos Além de ter sobrado São os menores Que tinha Então a gente deixou Só esses aqui Beleza Então fala pra mim O que vocês acharam aí Da nossa criação de codornos Tratando a criação aí Fala aí Deixa nos comentários Deixa o seu like Que ajuda muito aqui no canal Se inscreve aqui embaixo Que é muito bom Você se inscrever Que faz com que a gente Grave mais vídeos E até a próxima Meu nome é Taz Espero que você tenha mais vídeos Aqui do canal Valeu Falou E fui Tchau